Oi gente, Cláudia Cláudia, aqui é o Lucas Foscinoni, bem-vindo ao nosso canal que a gente fala tudo a respeito de barba, cabelos e tratamentos estéticos. Eu te quero conversar então com as mulheres aí que estão sofrendo com a menopausa, querem entender um pouquinho mais essa parte hormonal que realmente acontece na menopausa, que acaba gerando o cabelo ficar bem fininho, bem fraco, que você vai entender hoje nesse vídeo. Então a menopausa é caracterizada por um período de 12 meses sem menstruação, e isso varia muito de cada país à idade média, no Brasil em torno de 51 anos, em que as mulheres então param de produzir ovo e não tem mais capacidade reprodutiva. E o que acontece gente, na parte hormonal, para você entender porque isso se reflete no cabelo? Eu brinco que as mulheres são como se fosse uma gangorra, quando a mulher é jovem ela tem bastante hormônio feminino, estrogênio e progesterona, e menos hormônio masculino. Com o passar da idade, o que vai acontecer na menopausa? Esses hormônios femininos acabam e essa gangorra inverte, ficando então a predominância dos hormônios masculinos. E como esses hormônios masculinos não tem mais a oposição do hormônio feminino, ele acaba, digamos, dominando, ele acaba trazendo efeitos lesivos, inclusive no cabelo, deixando o cabelo mais fino e o cabelo mais fraco. Isso aqui nós chamamos de excesso relativo da DHT, então que o hormônio masculino, digamos, ele está livre agora para fazer as malvadezas, que é afinar o cabelo aí e trazer problemas cardíacos. Vários estudos científicos demonstram, então, uma incidência muito maior de infarto nas mulheres após a menopausa, chegando a ser muito próximo dos homens. Veja bem gente, é muito raro então você ver uma mulher, antes da menopausa, uma mulher jovem que teve infarto. Por que isso? Porque o hormônio estrogênio acaba melhorando a circulação sanguínea dos vasos sanguíneos do coração, fazendo com que não sofra esse tipo de problema. Mas depois vem a menopausa, é bem importante então a gente estar lutando contra esse hormônio do DHT, engrossando o cabelo e melhorando também essa parte cardíaca. E também na menopausa, o intestino já não está tão, digamos, apto a absorver as vitaminas, os minerais, e acaba fazendo com que ele não absorva também ácido fólico, ferro, vitamina D, vitamina B12, que são fundamentais para o crescimento de cabelo. Pensa o seguinte, olha a pele da sua mão, como que às vezes ela tem manchas e tudo ali, e pega uma pele, por exemplo, de uma moça de 20 anos, você vê que não é uma pele tão jovem, totalmente diferente. Imagina, o intestino também está acontecendo isso, não é o intestino que absorve tantas vitaminas. Isso mais tem um fator que pode estar gerando, então, afinamento de cabelo, deixando o cabelo mais fininho, mais fraquinho na menopausa. Muitas mulheres, então, têm constipação, pior a absorção, ou então diarreia crônica, síndrome do intestino irritável, que acaba não dando tempo para o teu corpo absorver as vitaminas de maneira adequada. Também muitas mulheres que têm histórico síndrome dos ovários policísticos, aumentando a insulina, aumentando os hormônios masculinos, eu explico isso em outros vídeos, acaba que vem a menopausa, acontece o quê? E o problema piora ainda mais, tem maior formação de androgênios e sem, digamos, os hormônios femininos para estar combatendo, para estar ajudando, tá bom? Gente, muito importante deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que na menopausa a mulher vai ficar careca, vai ficar com pouco cabelo, não. Hoje em dia é possível, sim, estar revertendo esse problema, mas o mais importante é a gente fazer a prevenção. A gente evitar, então, com que o problema se instaure. Muitas mulheres perguntam se o pilfemina pode ser usado na menopausa, pode sim, sem problemas, inclusive um excelente tratamento para esse tipo de problema aí na menopausa. E para piorar, tem muitas mulheres que vão fazer reposição hormonal com médicos que não são muito experientes, acabam passando os hormônios de testosterona, afinando mais ainda o cabelo da mulher, né? Então tem que tomar cuidado. Gente, nosso corpo, infelizmente, ele tem uma programação dessa parte hormonal e ele sabe que os hormônios masculinos estão em um nível maior e ele fica mais, digamos, receptivo a esse hormônio. Então se você faz uma reposição de testosterona para melhorar a libido, para melhorar a disposição, você acaba gerando um maior afinamento do cabelo. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de reposição hormonal, tá? Eu já falei em outros vídeos aqui, aumento de risco de câncer de mama por questão de reposição hormonal de testosterona e uma série de problemas. Então é muito comum no consultório a gente receber para as senhoras, igual a dessa foto aqui que eu estou colocando para vocês, com aquele cabelinho ralinho, cabelinho fraquinho, então uma série de problemas. Então tem que tomar cuidado com isso. Então o mais importante, gente, é prevenção, tá bom? Vocês aí que estão na faixa dos 35, 39 anos, comece a prevenir agora. Já nutre o teu cabelo, engrossa ele, deixa ele bem forte, bem saudável, para quando chegar na menopausa, você levar esse baque hormonal aí, essa gangorra, se desestabilizar. Teu cabelo já está bem forte, bem legal e nós temos aí o peel que traz resultados sensacionais, inclusive nessa faixa etária aí, tá bom, gente? Então nós temos várias informações muito legais lá no Instagram, no Facebook, que a gente acaba postando sobre esses temas e espero vocês nos outros vídeos. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima! E aí